aí gente o perigo das pescareiras andando aqui no barranco pra ver se pegava uma treirinha vi uma coisa movimentando na água, falei vou lá ver o que é olha o que é olha que gracinha sucuri bem quietinha ah, ela tá com uma galinha a sucuri tá com a galinha dentro da água ela pegou uma galinha galera não sei se tá dando pra vocês verem olha a galinha enforcada a galinha, ela tá enrolada na galinha olha que estranho deixa eu ver se dá pra dar mais um não dá pra dar mais um, mas a galinha tá tá lá o sucuri tá com a galinha nossa, primeira vez que eu vejo uma coisa dessa não, mostra vem cá pra você ver bem olha lá o frango pode? vai lá chamar a Chica pra ver nossa gente mais louco nunca tinha visto primeira vez que eu vejo um sucuri predando um animal vou desligar aqui eu 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 vou desligar aqui Tchau.